O Rafael me mandou isso aqui, que ele viu lá no Reclame Aqui, vem comigo, ó, vem comigo, bebê. Olha isso aqui, isso aqui é um print que eu tirei do Reclame Aqui, tá? Porque tinha algumas coisas que eu queria meio que ocultar, como o nome da loja e tudo mais, tá? Então, presta bem atenção no que eu vou ler aqui pra vocês, né? Isso aqui foi lá em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Dia 24 do 1, ontem, às 4h58, ou seja, 5h da tarde, né? E aqui já começa, né? Não querem cobrir a garantia da Saara. Meu Deus do céu! Vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, vamos aqui, ó. Que nem aquele, o gerente lá do vídeo do Bem Mentes, lá, ó. A gente ficava na ventania, né? Vamos aqui, ó. Meu parceiro, se liga, se liga. Vamos dançar todo mundo junto, né? Vamos dançar todo mundo junto, porque não tem condição. Isso aqui, o que eu vou mostrar pra vocês agora, cai por terra aquela falácia dos caras, né? Ronda é Ronda, né pai? Vamos ver se Ronda é Ronda, né pai? Então já se inscreva, deixa o like e compartilha pro seu amigo, que é fã, que é rondeiro, né? Que acredita na Ronda, que é Deus do céu e Ronda na terra, pro cara. Então já se inscreva, deixa o like e compartilha pro seu amigo, hein? E lembrando, pelo amor de Deus, faça o seguro pra sua moto, principalmente se for Saara. Faça o seguro e não o NCS seguro, hein? Aí, ó, corretor Santana, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala o que veio pelo Garage Notícia, hein? Sou em segundos a maior corretora de seguros do Brasil, beleza? Bora lá, então. Então vamos ler aqui o relato do nosso amiguinho, né? Pra ver o que aconteceu, né? Porque, pô, é difícil, né, meu amigo? Caraca, que chatice. Mas vamos lá. Há uma semana retirei a minha moto, a Sahara 300, na Ronda de... Ocultei o nome. Sendo que há dois dias levei a mesma para mexerem, porque a moto no domingo, dia 21, ó, dia 21, parou do nada e não quis mais ligar. Ai, Ronda é Ronda, né pai? Levei na Ronda de... Tananã, ocultei o nome. Novamente na segunda-feira e hoje recebo a mensagem que o motor está trancado. Será que colocou na chapa? Será que foi o motor que colocou na chapa? Meu Deus. Ou a chapa que colocou no motor? Uma incógnita, né? É uma incógnita. Vamos lá. Levei na Ronda novamente na segunda-feira e o motor tá trancado, beleza? Uma moto que não tem nem 300km rodado, meus amigos, será que colocou na chapa? Será que esse motor tá na chapa? Por onde você anda com sua Saara, meu querido? Mas vamos ver. E o que o serviço não coberto pela garantia? Não foi coberto pela garantia? Mais uma vez, Ronda é Ronda, né pai? Vamos aqui, ó. Vamos pagar 80 mil na moto da Ronda, né? Precisou da garantia que se lasque, ó. Você que se lasque, né? Precisou aí, ó. Paga aí. Financia. Financia a moto aí. Faz lá a revisão aí, ó. Quando você precisa, ó. Com 300km rodado, ó. Ó a Ronda. A Ronda tá aqui, ó. É. Tem que ter dó? Tem, mas fazer o quê, né? Cada um escolhe onde que gasta o dinheirinho, né? Uma bagatelinha. Mas vamos continuar aqui. Beleza? Por não se tratar de defeito de fabricação, como não foi feito... Gente, meu Deus. Então, a Ronda não cobriu, né? O problema no motor, né? Porque a Ronda falou que não é coberta pela garantia por não se tratar de um defeito de fabricação. Mas aí eu vos pergunto, como que uma moto de 300km dá um problema do nada, segundo o nosso amigo aqui? E a Ronda Brasil, quando ele precisa ali, né? De uma garantia, né? Da ajuda da Ronda Brasil. O que a Ronda Brasil faz? Não. Não é calçador aqui, é calçador externo. O cara só saiu da loja e andou com a moto. Será que ele cortou o giro? Será que ele colocou na chapa? Será que ele fez isso? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Porra, na moral, eu acho que não, né? Com certeza o rapaz estava nervoso. Mas rapaz, quantos erros de português. Não, ele tá nervoso. Dá um desconto. Beleza? Dá um desconto aqui, dá um desconto. Aí ele colocou, como não foi defeito deles se a moto parou do nada? Uma moto que tem uma semana. O que eu tenho que pagar? 850 reais pra eles abrirem o motor. Ou seja, né? A moto você tá pagando ali a parcelinha. Deu um probleminha no motor. Ali no motorzinho ali. Causador, foi você que fez isso, meu irmão. O meu produto, problemático? Mentira. Não. Fake news. Foi você, causador. O que o cara fez? Só andou. Segundo ele, ele só andou. Né? Comenta aí o que vocês acham. O que aconteceu? Será que ele colocou na chapa? Será que ele já deu top speed? Não sei. O que você fez, meu amigo? Mas vamos ver aqui agora. Agora, o que eu não entendo é como uma moto que deu uma semana. Uma semana e nem andei direito. O motor está trancado. Eu nem sabia que podia trancar. O que é? Cadeada? Cadeada? O motor travou, né? Acho que estava sem óleo no motor essa Saara aí. Pois é. Então, olha lá, né? Como é que pode um motor novo estar trancado? Como? E a garantia não tem? Serve pra quê? Uma boa pergunta. Né? Boa pergunta. A gente tem que perguntar pro rondeiro, né? Ou acho que você foi no lugar errado, meu amigo. Você não devia ter levado essa moto na loja da Honda. Né? Você devia ter levado na padaria, né? Porque todo mundo fala que acha a peça até na padaria. Com certeza tem um motor lá na padaria, dentro da prateleira, assim, ó. Dentro do freezer, esperando você tirar pra pôr na sua moto, tá? Confia. Eu penso que vocês vejam isso e tentam resolver, por favor. Senão vou ter que levar pra justiça. Sendo que no manual do proprietário tem tudo explicando. Isso aqui, fora as piadas que eu fiz aqui pra vocês, né? Fora tudo que eu falei. Agora a gente tem que levar num contexto mais sério. Por quê? Pensa bem. O cara, ele se predispõe a sair da casa dele e ir até na loja, né? Comprar uma Saara. Aí você deve estar se perguntando. Mar, mas no Rio de Janeiro tem competição. Essa moto deve ter saído ali uma bagatelinha de no máximo 33 mil reais. Eu puxei o preço da Saara na cidade que ele fez a reclamação. Vem comigo, ocupador. Ó. Delicinha. Ai, meu Deus do céu. Olha o preço que tá a Rally em Niterói, Rio de Janeiro. A cidade onde ele abriu a reclamação. Cidade onde ele reclamou. A mesma cidade. Então, para e pensa um pouquinho, Padawan. Padawan, para e pensa um pouquinho. Ele deve ter pago entre 35 mil, 35 e meio, a no máximo 37, 38 mil. Numa moto que andou 300 km, travou o motor, entendeu? E a Honda negou a garantia. Dane-se. Dane-se. O que você vai pagar, se lasque. Essa é a Honda Brasil. Beleza? Além de te lascar na hora da compra, ela te lasca na garantia. E te lasca o bolso também, porque você vai ter que arrumar. Como é que você fica com uma moto de 36 mil e 900 reais parada? Gente, uma Rally. 36 mil e 900. O PPS dessa moto é 27 e meio. Os caras andam pedindo 9 mil de ágio. O que mais de 9 mil é uma bagadelinha, né? Aí vem um cidadão desse aqui, ó. Vem um cidadão desse aqui. Vem um cidadão desse aqui e comenta isso daqui, ó. Comenta isso daqui. Essa área é top. Não adianta reclamar do preço. Coisa boa é para quem pode. Não quem apenas sonha sem correr atrás dos seus sonhos. Aí, fala isso para o cidadão aqui, ó. Fala isso para o cidadãozinho aqui, para o nosso amiguinho. Que pagou isso aqui. Na moral. E não tem nem garantia. Porra, na moral, velho. Eu estou risada de nervoso, cara. Porque, imagina. Os caras não querem nem saber, meu amigo. De pôr a informação certa. Entendeu? Não querem nem saber. Olha aqui quanta marcha ele colocou. Cinco marchas. Dane-se. Que pôr até o precinho. Fala para mim, galera. Se não é triste olhar uma coisa dessa. Desculpa. Todas as piadas que eu fiz, viu, meu amigo. Você que está passando por esse BO. Isso aí. Tomara que você agora seja mais um convertido no couro, né? De ser contra esse monopólio desgramado que só prejudica. Entendeu? Além de você ter pago caro nessa moto, quando você precisou da garantia, a Honda cagou para você. Então, tomara que você aprenda e não fique mais indo em Honda. Porque Honda é isso aí, meu amigo. Honda é isso aí, ó. Consórcio é a mesma coisa. Enquanto você está dando dinheiro ali, a Honda é Honda é Honda, né, pai? Precisou deles, aí já entra consulta nesse PC. É todo o empecilho. No teu caso, enquanto você queria comprar, todos os vendedores eram ali. Ei, ei, não sei o quê. A hora que você precisou da garantia. Felizmente, é isso. Tá? Ó. Dois beijos. Tomara que você solucione logo o seu caso aí. Mas conhecendo a Honda Brasil, prepara o bolso. Todos os vendedores.